E aqui temos a camisa da Croácia brasileira de 2021, o glorioso Palmeiras. Muito igual, mas diferente. Vale, vale porque essa pegada aí de quadradinhos é uma pegada moderna, né? E a Puma tem se reafirmado, e o departamento de marketing do Palmeiras também, tem se reafirmado uma marca bastante urbana, né? Se a gente notar aí como que foi feita a apresentação da camisa, a gente vai ver que nessa foto aí tem um filtro verde, né? Essa bola não é verde, né? A parede lá atrás não é verde, então a foto trabalhada no filtro. E moderna, né? Uma negra cheia de adereços, uma coisa bem contemporânea. Idem aqui, né? E aqui também com filtro verde, vocês podem notar. E vejam vocês, um jeito de vestir, né? Compôs aí um look. E ficou bem bacana com uma camisa de manga longa por baixo da camisa. A manga numa cor só é interessante porque quebra o layout. Nas costas da camisa, um tecido, se eu não me engano, diferente da frente, toda lisa. Vai ficar bonita e chique com o patrocínio. E se a estética da camisa, o corte da camisa, for tão bacana quanto essa apresentação moderna, vai ser um modelo que vai ganhar meio ponto a mais só por causa dessa apresentação. Eu dou nota 7 para a camisa, que é comum, mas pela apresentação 7,5. É isso aí. Muito obrigado. Eu dou nota 8 para a camisa.